A gente está fazendo a foto da segunda capa do Ruge, que é um conceito bem diferente do ano passado, de super-herói, que elas estão vestidas assim, bem colorido, uma coisa meio de briga. É um pouquinho mais madura do que o ano passado, que era uma coisa mais block, fliperama, chiclete, tem uma coisa um pouquinho mais mulher. Eu me amarrei assim no figurino, me identifiquei bastante com esse tipo, esse tema de super-herói, de luta, de uma coisa mais agressiva, meio brincalhona, meio moleca, me amarrei. Eu sou um pouco como a Lini, basta colocar um acessório diferente de mim, que eu ficaria um personagem. E foi muito bom, gostei muito de fazer as fotos da diferença do ano passado. Ele não consegue dizer Que ela tem o seu coração O amor sempre se encontra Sem se preocupar Deixa a vida te levar O gostinho é diferente, o gostinho é de quem cresceu, o gostinho é de quem quer aproveitar mais o trabalho, fazer mais e mais a boca cada dia. E isso dá pra ver na cara das meninas, no rosto, na fisionomia, de quem é um adulto é seu, né? É um adulto é seu! É um adulto é seu! Trishan, que é o nosso autônomo, ele tá 100 mil de 10, trabalhando com a gente, muito legal, porque tirar a foto é o problema, é sempre que eu levo. Tudo que é seu, ninguém vai mudar Vem em sua mão, arroce o coração Tudo que é seu, ninguém vai mudar Vem em sua mão, arroce o coração Legal! Tipo, agora, o look é mais ou menos a mesma ideia, só que ao mesmo tempo que o figurino ainda parte de uma mesma ideia, a atitude é outra. Agora, já era uma coisa mais, tipo, caras e bocas, assim, tipo, que eu sempre via isso na televisão, nem morria de vontade de fazer, assim, ahahahah! O amor sempre se encontra Sem se preocupar Deixa a vida te levar Tudo que é seu, ninguém vai mudar Vem em sua mão, arroce o coração Excelente! Elas são maravilhosas, profissionais e lindas, então, não tem problema. Facilha! Tudo que é seu, ninguém vai mudar Pra gente é muito especial ter vocês do outro lado, vendo tudo isso acontecer com a nossa vida Sei lá, muito obrigada por toda a força que vocês deram pra fazer com que tudo isso aconteça Porque sem vocês nada disso acontece, então, muito obrigada Valeu! Pachá!